Meu nome é Patrícia Ocalde Varisco, eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou formada em Direita pela PUC do Rio Grande do Sul e em Letras também pela PUC. E atualmente estou morando aqui em São Paulo. Eu estudo para a magistratura desde 2015, metade de 2015, e eu estava inicialmente para a magistratura federal. E aí depois eu comecei a assessorar uma juíza no interior do Paraná, em home office. E aí eu vi que a matéria estadual era uma coisa que era mais próxima da sociedade, tinha uma proximidade maior de fazer alguma diferença. E aí eu mudei, passei para o lado estadual da coisa. E eu gosto da magistratura por isso, eu acho que o juiz tem essa possibilidade de fazer alguma diferença, assim como também o defensor e o próprio membro do Ministério Público. Mas eu acho que eu tenho um perfil um pouco mais comedido, assim, né, de saber equilibrar as coisas. Então, eu não me vejo assim tanto como, né, para uma das partes, essa questão de ter que defender uma das partes, independente de quem está certo ou quem está errado, é uma coisa que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu enxergo na magistratura essa possibilidade de aplicar o direito, aplicar a legislação, independente de ter, assim, essa necessidade de defender algo, né, pré-concebido. Então, desde pequena eu já pensava na magistratura. Só fui do federal para o estadual. Eu estou morando aqui em São Paulo faz dois meses, o meu noivo trabalha aqui em São Paulo. Eu prestei já em vários locais, fui aprovada em Alagoas, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Mas, né, o sonho é o Tribunal de Justiça de São Paulo, para poder aliar a parte da carreira com a parte pessoal também. Eu já participei da prova oral do Tribunal de Justiça de Alagoas, que foi organizado pela FCC, mas a banca era composta por membros aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma procuradora de Estado aqui de São Paulo também. Então, eu já pude ter um pouquinho dessa experiência, não só de prova oral, mas de uma prova oral com membros aqui do Tribunal de São Paulo. Tinha dois examinadores que eram, foram examinadores aqui, por vários concursos. Então, eu pude, né, já sentir um pouquinho de como é que vai ser aqui. Com relação ao curso, eu achei muito boas palestras que nós tivemos na parte da manhã, principalmente, com relação à estrutura do tribunal. Porque, às vezes, a gente se inscreve num concurso, quando vê, está na prova oral, mas não sabe nada da carreira, não sabe, acontece, né? Então, poder saber um pouquinho mais de como é que funcionam as promoções, remuneração, estrutura do tribunal, como é que é o dia-a-dia do juiz substituto aqui no tribunal, porque varia bastante. Então, isso parece que dá um gás, assim, né, pra gente continuar nessa reta final. Então, achei muito legal essa parte, além de, claro, das dicas, com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que a prova é uma prova aqui muito peculiar. Então, as dicas também foram bem interessantes. E depois, hoje, nós fizemos os simulados com fonoaudióloga, psicóloga, juízes, um deles aqui do tribunal também. E o simulado presencial, ele ajuda muito, assim, na questão do nervosismo, do sentar, né? Então, essa questão da postura ali na frente, né, ajuda bastante, assim, porque conteúdo, todo mundo tem um pouco, né? Você não estaria aqui. Então, eu acho que essa fase agora é o saber lidar do emocional, né, do nosso equilíbrio emocional pra conseguir transmitir o conteúdo. E isso, essa imersão, esse final de semana ajudou bastante. Ano passado, eu já tinha feito dois cursos de prova oral, um em Alagoas, mas, e outro aqui em São Paulo, mas o de Alagoas, até pela questão da pandemia, né, a gente não conseguiu fazer de forma presencial. E o outro foi um pouco mais expositivo. Então, foi, eu acho que a primeira banca presencial que eu fiz. E gostei bastante. Nervoso a gente sempre fica, né, mas acho que quanto mais fizer, assim, presencial, melhor fica pra depois, na hora de verdade. Eu fiquei por último, né, foi a última a ser simulada hoje, até pra dar oportunidade dos colegas que tinham que pegar voo, né? Eu acho que ontem, se eu fosse arguida ontem, eu ia estar um pouquinho mais nervosa, mas aí assistindo já, todo mundo fazer, a ansiedade acho que vai baixando um pouco. E foi bem positivo, assim, né, o feedback depois também. E a questão da gente simular sem ter as 24 horas que a gente vai ter lá na prova verdadeira, causa ansiedade, causa medo, né? Mas é muito bom, porque daí a gente consegue ver que, poxa, mesmo eu não tendo as 24 horas pra revisar aquilo ali, aqueles detalhes, alguma coisa sai e a gente consegue puxar conteúdo, assim. Então, pra mim, acho que o ponto mais positivo foi esse, assim, de ver que mesmo sem essa revisão do ponto mesmo, a gente consegue, mesmo com a intimidação ali, né, olho no olho, a gente consegue elaborar alguma coisa. Indicaria, com certeza, indicaria o curso de prova oral de estratégia. Acho que essa simulação real é bem importante. E o fato de trazerem juízes e psicóloga, também a gente teve uma conversa com a psicóloga, também ajuda bastante. Então, eu indicaria o curso sim. Olha, acho que a principal dica é não desista, né? Porque é uma jornada longa. A gente, quando começa a estudar, a gente sempre pensa, não, mas eu vou um aninho, dois, vai. Pode ser que sim, mas é uma jornada longa. Então, a gente tem que... Não dá pra esquecer de viver do todo o resto. Acho que um equilíbrio é bem importante, justamente pra conseguir, a longo prazo, manter essa rotina de estudos, manter. Então, não adianta também a gente sair cortando tudo, cortando as amizades, cortando saídas. Acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão a gente não aguenta muito tempo. Eu acho que a constância é mais importante do que a questão das horas, né? Acho que muita gente, assim, nossa, mas eu trabalho, no meu caso, né? E eu acho que muita gente pensa assim, não, mas eu trabalho, eu vou ter duas horas só pra estudar e não vou dar conta, porque tem gente que estuda sete, né? Mas a verdade é que se nessas duas horas que tu tá estudando, tá estudando bem, compensa final de semana, possível. A maioria das pessoas que é aprovado, é aprovado trabalhando, né? Então, acho que manter essa constância é a chave.